Semana Esportes de volta ao vivo para você aqui pela TV Semana nesta terça-feira e neste bloco o espaço é destinado ao Galo Mineiro. A gente vai falar do Atlético e mais uma vez trazer detalhes sobre a repercussão da conquista atlanticana obtida no último final de semana da Florida Cup. O Atlético foi campeão, como todos sabem, ao vencer o Corinthians por 1x0 jogando nos Estados Unidos. E temos aí o depoimento de alguns dos atletas que participaram desta conquista. Bora ver. O nível de atuação que nós tivemos nesses dois jogos nos deixou otimistas para a sequência da competição. A diretoria também fez contratações pontuais, contratações importantes. E aí, hoje o elenco do Atlético ainda mais reforçado, não temos só apenas 11 titulares, mas sim, é um elenco forte e competitivo que entra para brigar por títulos. A gente sabe que o nosso grupo é muito forte. Aqueles jogadores que estão entrando, estão entrando muito bem. Uma roubada de bola minha ali, uma tabela com... O Zé te tocou, eu dei para o Cassares, o Cassares fez um grande lance ali com o Lucas Prato. Foi o conjunto, a equipe, então está todo mundo de parabéns. Mais uma vitória e agora vamos voltar para a nossa família, para o nosso Brasil. Não, acho muito cedo para falar disso. E também não gosto de falar de favoritismo. Isso, como falei, está começando. Acho que o Corinthians é um grande time, tem grandes jogadores. E não mudou muito a sua estrutura e a sua base de time. Continua o mesmo treinador, que é um grande treinador. Só isso, só foi um jogo no começo e não significa mais que isso. Já mais para frente vamos ter jogos importantes contra o Corinthians. Vai ser totalmente diferente porque vamos estar em outra situação. Seguinte, já no aeroporto, já se preparando para retornar ao Brasil, o Tiago Ribeiro também falou da conquista. Nós tivemos dois jogos, fomos bem nos dois jogos. Conseguimos ser campeão, agora é manter essa pegada no resto da temporada. E assim, James, além da competição clara, a gente tem pré-temporada. O que o time evoluiu nesse comecinho, nesses dias aqui nos Estados Unidos, principalmente na defesa? Não, porque eu acho que ele focou muito na defesa ali, para a gente marcar mais atrás ali, para depois sair no contra-ataque. Eu acho que foi isso que ele focou bastante. É forte, a gente já demonstrou nesses dois jogos que a gente está montando bem a equipe, treinando bem, então esse ano vai ser um ano bem abençoado, porque creio que nós vamos conquistar vários títulos. Acho que foi bom pelos testes que a gente fez. Claro que a gente fica feliz por ter conquistado esse campeonato, não importa que é dois jogos, nenhuma conquista. Mas valeu esse campeonato como teste para a nossa equipe, porque enfrentamos duas equipes fortes e conseguimos, não só a vitória, mas conseguimos, além das duas vitórias, desempenhar bem o nosso jogo. Vale lembrar que o time ainda não está 100%, fisicamente, tecnicamente, taticamente, ainda precisa de mais tempo. Mas foi bom para mostrar que mesmo o time ainda não estando na forma ideal, o time conseguiu render bem e isso nos indica que coisas muito boas estão por vir. Deixar um abraço aí para a massa atleticana aqui dos Estados Unidos, na Flórida, né? E pelo que eu vi, veio até atleticanos de outros estados aqui dos Estados Unidos. Então, deixar um abraço aí para todos os atleticanos aqui nos Estados Unidos, pela presença e pela força que nos deram. Você viu ali, rapaz, né? Galo e Orque, né? Torcida atleticana em Nova Iorque. Você ouviu o Thiago Ribeiro, mas ouviu também, além do Thiago, né? O Douglas Santos e o Jemerson. Bom, o Jorginho, ontem a gente teve que encerrar o programa, não houve tempo suficiente, né? Mas que você falasse aí da conquista, por favor, fique à vontade aí para fazer a sua análise, né? Com mais tempo sobre essa conquista atleticana. Diga lá. Olha, é lógico que é o início, né? Uma pré-temporada, sim. O Galo está fazendo uma pré-temporada de luxo, né? A altura do Clube Atlético Mineiro, né? Está na terra do tio Sam, jogando contra grandes equipes do futebol mundial. E é muito bom poder iniciar o ano da forma que o Atlético iniciou. Já conquistando um título internacional, né? Com a equipe jogando muito bem. Até porque o Atlético manteve praticamente 100% do time que vinha jogando o ano passado. Com algumas contratações pontuais que nessas partidas lá nos Estados Unidos entraram, né? E deram certo. Então o Atlético inicia esse ano bem. Isso é muito bom agora. Isso não quer dizer, né? Que o Atlético já está pronto. Não quer dizer que o Atlético já ganhou. Porque o futebol brasileiro começa agora, né? Começa agora com os campeonatos regionais. O Atlético tem a Libertadores pela frente. Depois tem Copa do Brasil e sequência brasileira. Então, tudo está começando, né? Nada aconteceu ainda de verdade aqui no nosso país. Então também vamos pegar um pouquinho leve, né? Não vamos pensar que o Galo já é campeão. Que o Galo já ganhou, não. Temos uma grande equipe, sim. Mas não vamos embarcar nessa de que o Galo já é tudo isso que estão falando também, não. Vamos devagar. Muito bem, meu amigo Jorge. Também acho, né? Vamos devagar com o Andu. Porque o Santa de Bar está começando agora a temporada. E é um torneio amistoso, né? Em que as equipes não estiveram aí com a sua força máxima. Bom, seguinte. A Caixa Econômica Federal divulgou na manhã de hoje, né? Os valores que foram fechados para patrocinar grandes clubes do futebol brasileiro. Clubes médios também são inclusos aí nesses valores que serão patrocinados pela Caixa, né? Dentre eles, Cruzeiro e Atlético. A Caixa divulgou os valores que Cruzeiro e Atlético receberão de patrocínio nesta temporada. Notícia de agora aqui do Globo.com. E os clubes mineiros receberão a mesma quantia para divulgar a marca do banco em seus respectivos uniformes, né? Tanto o Galo quanto a Raposa irão embolsar 12 milhões e meio de reais para que possam, então, expor a marca da Caixa durante toda esta temporada. Quem lidera aqui o ranking é o rubro negro, o Flamengo, né? No Rio de Janeiro, apesar de arrecadar aí o segundo maior valor da lista, né? A dupla ainda fica distante do Flamengo porque o rubro negro vai receber exatamente o dobro, né? 25 milhões. O dobro do montante que receberá cada um dos clubes de Minas Gerais, né? Mas, enfim, está definido aí então o patrocínio. Tanto de Cruzeiro, repito, quanto de Atlético para a temporada estão fechados com a Caixa Econômica Federal. Por isso, falou. André, Jorginho, quem comenta? Ué, eu acho que se for analisar pelos times que, né, tanto Cruzeiro como Atlético, é pouco. Mas se for analisar pelo lado da crise que nós estamos passando a atuar no Brasil, então não deve ser um bom valor. Mas poderia aumentar um pouquinho, sim, chegar na Caixa dos 18, 17 milhões, por que não? Se você analisar os quatro últimos anos aí do Cruzeiro e do Atlético, você vê que merecia, assim, um valor maior. Jorginho, além de Atlético, Cruzeiro e Flamengo, já citados aqui, né? A Caixa também irá patrocinar o Esporte do Recife, a Chapecoense, né? O CRB das Alagoas, Vitória da Bahia, Figueirense e Atlético Paranaense, né? São os clubes que estão na relação divulgada nesta manhã. Eu não estou vendo o Corinthians aqui, não sei se o Corinthians mudou de patrocínio, ou se está em outra relação, enfim. A notícia de momento é o que eu tenho em mãos aqui e é essa que está trazendo, se tiver alguma novidade com o Corinthians, com outros valores, e posteriormente eles trazem aqui no nosso programa. Jorginho. Olha, é uma caixa econômica, né, investindo, né, fortemente no futebol brasileiro, né? Lógico que ela deve estar tendo aí um grande retorno com isso. E essa questão, né, de quem ganha mais, quem ganha menos, isso é relativo, né? A gente às vezes fala, muitas das vezes, com a emoção, né? Fala com o sentimento daquele clube que a gente quer que ganhe mais, né? No caso nosso aqui em Minas Gerais, Cruzeireça, Atlético, agora também o América, né, que parece que entrou nesse pacote aí. A gente sempre quer ganhar mais. Agora, é lógico que a Caixa, quando vem negociar, ela não vem negociar de qualquer maneira. Tem ali, né, um estudo científico, né, um estudo científico, técnico, em cima disso aí, para saber aonde ela vai vender mais o produto dela, né, aonde ela vai expor mais o produto dela, aquele time que tem a maior torcida, aquele time que fica mais tempo, né, em exposição na mídia. Lógico que nós vamos analisar pelos últimos anos, Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro, ou Cruzeiro e Atlético, vem realmente merecendo patrocínios melhores, porque são equipes que vêm fazendo grandes campanhas nos campeonatos, que vêm sempre, né, expondo a marca de uma forma honrada, né, pela grandeza das equipes, pela marca e pelo volume de venda de camisa que as duas equipes vendem. Então, a gente entende que eles também são merecedores de um pouco mais. Mas tem que se levar em consideração também, como o André diz, baseado também no momento atual que o Brasil, né, vive, né, com essa crise econômica, né, é, como os outros. Aí vem aquela história, não é pouco, mas o pouco com Deus é muito, então vamos desse jeito. Não é tão pouco assim, né, 2 milhões e meio resolveria o nosso problema. Vem aquela história, né, do pouco com Deus é muito, né, mas na hora que vem pouco para a gente, a gente esquece um pouquinho de Deus. Muito sem Deus é nada. Bom, é o seguinte, nosso tempo já está se esgotando, né, eu queria que o André aproveitasse um pouco de tempo que tem para falar também, mas já falou, inclusive, sobre o patrocínio, tem mais alguma coisa para falar sobre esses valores, sobre o patrocínio da caixa nos clubes. O André quer comentar alguma coisa sobre o América, né, o patrocínio da caixa nos clubes. O América está planteando fechar aí 3 milhões, né. Pois é, mas aqui já saiu os que já foram fechados, né. Negociação concluída, só o América está planteando, ainda não há conclusão dessa negociação. Eu imagino que o Corinthians esteja no mesmo impasse. Bem perto de um acerto. Esse namoro aí de caixa e cruzeiro, caixa e atleta, que já vinha desde o ano passado, foi o que o Jorginho falou. Vem estudando, vem vendo as possibilidades, né, no início seria 10 milhões, aí o cruzeiro bateu o pé, o atleta bateu o pé, então agora em 2016, como se disse, fechou o contrato aí. Fechou também o nosso tempo aqui, né, infelizmente, que é bom, dura pouco, né, e a gente tem que encerrar mais uma edição do Semana Esportes. Eu imagino que nós iremos agora lá para o restaurante Dona Nias, né, porque é aniversário da Dona Dorinha, e ela deve ter um cardápio super especial de aniversário para nos recepcionar. Jorginho, seu boa tarde final. Grande abraço a todos, boa tarde, né, a bancada toda aqui, meu amigo André, Léo Baião. Então, a galera, essa é a questão do mais um André discordar aqui ou não, tá? Isso faz parte aqui, mas nós somos grandes amigos, estamos com certeza, ele está defendendo o Cruzeiro lá, eu, o Atlético aqui, é uma pena, né, que ele não respeita o Atlético da forma que eu respeito o Cruzeiro, mas tudo bem, amanhã estaremos aqui de novo para repercutir tudo aquilo que está acontecendo no mundo do esporte. André Chana, seu recado final. Boa tarde a todos aí, Léo Baião, Jorginho, a gente discute, mas no fundo do fundo a gente se entende. Muito bem. Agora, quem respeita mesmo o torcedor é o próprio diretor do Atlético que desembarca pelos ônibus sem mostrar o troféu para quem lá foi recepcionar o time. Boa tarde a todos e tchau. Bom, um abraço então mais uma vez ao Jorginho, ao André, obrigado pela participação aqui com a gente em mais uma edição do programa Semana Esforça, espero que você tenha gostado. É o nosso segundo programa dessa nova temporada e querendo Deus estaremos de volta amanhã ao vivo aqui pela TV Semana com mais o Semana Esforça para você a partir das 11h20. Tem então uma ótima terça-feira, fiquem com as reprises aí do Semana Esforça durante a tarde, durante a noite do programa de hoje e com o programa inédito, repito, faltaremos amanhã. Ótimo dia a todos, boa tarde e até lá. Tchau. Tchau. Obrigado.